Nos próximos capítulos da novela Jezabel, Joana vai mostrar que não presta. A irmã de Samira entrega a Barzilai, que acaba preso. A jovem leva uma bronca do pai, Obadias, e se mostra arrependida pelo seu ato. Já Levi decide entrar para o exército de Israel. E Asa faz uma revelação a Cabe. Capítulo 20, segunda-feira. Samira empurra Asa e, assim, evita que ela seja atingida por um homem. O homem acerta a Samira. Miguel leva Asa rumo ao castelo. Anibal pede perdão a Jezabel pelo plano de acertar Asa não ter dado certo e conta o que pagou por isso quando a rainha lhe exige explicação. Anibal deve tirar a vida de quem fracassou no plano. Manda a rainha. Obadias faz de tudo para Samira ficar tranquila. Jezabel não chega perto, apenas fica de longe quando Asa e Acabe se falam. Acabe manda que Asa fique no castelo até ele dizer o contrário. Jezabel destrata Asa com o olhar. Leal fica sabendo por Emmanuel que lhe disse que Levi pode ficar na sua casa para não ficar mais no relento. Pneias exige que Joana lhe dê o pagamento pelas estátuas. Pneias é rude com ela. Sedonio diz para Pneias largar Joana. Em conversa com Jali, Asa diz que acredita que Jezabel ordenou o ataque contra ela. Ao falar com Barzilai, Acabe manda que ele seja mais competente no trabalho. Baliza é assente. Acabe diz que se os rebeldes não forem controlados, ele vai deixar o comando do exército israelita. O filho de Nabote deve ser chamado para um jantar, diz Acabe a Obadias. Jezabel e Etibaal batem boca por conta do jantar. Anibal dá de cara com Etibaal ao chegar no quarto de Jezabel. Etibaal manda que a filha vá para o jantar quando nota o que a filha tinha que fazer. Asa surgem cantador enquanto Etibaal e Acabe se falam. Jezabel surge em seguida de forma encantadora e todos a olham por conta da roupa ousada. Acabe se encanta. Jezabel sensualiza ao dançar. Capítulo 21, Terça-feira. Exauste com sentimento de frustração, Barzilai chega em casa. Ao notar que Barzilai está sem comer, Dido pergunta se ele quer comer algo. Barzilai dá um forendido quando ela joga charme para ele. Jezabel questiona Asa se ela vai recusar o banquete. Está tudo certo com o seu neto, relata Anibal a Etibaal. Safate e Tadeu dão adeus a Acabe alegando que tem que voltar para casa. Tadeu fica sabendo por Safate que Acabe e Jezabel vão fazer perguntas a Obadias achando que eles lhe contaram onde está Elias. Acabe avisa que logo o templo será inaugurado em pouco tempo e que vai passar a organizar o casamento com Jezabel. Jezabel levanta o cálice. Anibal não chega no tempo determinado e incomoda Jezabel. Ao descobrir através de Emanuel e Leá que Temime e Chaya foram trancadas na masmorra. Baltazar fica em pânico. Baltazar cobre o rosto para deixar o local. Sedon vai ao lado de Joana para o lado de fora do palácio. Sedon nota alguém com atitude duvidosa. Sedon e Joana chegam perto de Baltazar. Sedon pega Baltazar quando ele escapa. Joana vê que é Baltazar quando Sedon puxa o pano que encobre o rosto dele. Capítulo 22 Quarta-feira A Sedon, Baltazar relata que está faminto. É hebreu e escapou por ter medo. Sedon deixa Joana e Baltazar passarem. Dido deve obediência ao general. Diz que ela. Baltazar é detido após Joana lhe dedurar. O casamento de Jezabel vai provocar a ruína de Israel. Diz Isaac a Dama. A Dama fica pasma quando Isaac se declara. A Dama conta que tem que ter tempo para saber se quer se casar com Isaac quando ele lhe faz o pedido. Baltazar chama por Temina, aos berros, ao ser trancado na masmorra. Jezabel fica sabendo por Sedon que Baltazar está preso. Que ela é grata a Barzilá e avisa que retornará ao castelo para ter a companhia do filho. Que ela se desculpa ainda pela atitude de Dido. Barzilá entende, apesar do olhar. Baltazar berra e Temina. Shai e Rebeca escutam. Jezabel chama a atenção de Anibal por Baltazar só ter sido detido por culpa de uma empregada. Jezabel diz a Anibal que leve a ela e ao rei, Baltazar. Anibal, Baltazar nega saber onde Elias está. Anibal não deixa Baltazar ver a filha quando ele suplica por isso. Obadias deve ser grato a Joana, diz Acabe. Obadias não compreende. Baltazar foi entregue por Joana, conta, de forma irônica, Jezabel ao pai da serva. Que ela vai embora do castelo e Joana fica em lágrimas. Que ela afirma que vai recorrer para Joana ser sua empregada ao confortá-la. Joana comemora. Na companhia de Anibal, Baltazar está com Acabe e Jezabel à sua frente. Baltazar conta a Obadias que só foi preso por culpa de Joana. Obadias está inconsolável. Capítulo 23, quinta-feira. Baltazar e a mulher são soltos por decisão de Acabe. Anibal não acredita. A decisão de Acabe faz Etibal lhe dar os parabéns. Acabe conta o que foi conta da filha dele. Etibal responde que, dessa forma, só Elias será considerado culpado. Elias faz uma prece ao Criador perto do rio. Isaac e Adama ficam sabendo por Jarbas que o monarca mandou que todos os profetas voltem para a cidade. De cama, sem forma e sem cor, Samira nota a tristeza do pai e o questiona. Obadias conta para a filha o que Joana fez. Ao saber que Baltazar estará em liberdade, Joana se acalma. Queila abraça o filho e o cobre de beijos. Batinuon fica tranquila. Jezabel entra no quarto e pressiona Queila. Jezabel pergunta por que ela voltou ao castelo sem ela deixar. Queila nota que Jezabel fez a cabeça de Dido quando lhe mandou para jogar charme para Barzilai. Antes de ir embora, Jezabel diz para Queila não pensar mais em Barzilai e se preocupar só com o filho. Barzilai pede perdão a Obadias e afirma que sequer desconfiava da atitude de Joana. Joana conta a Dama seu remorso e diz para ela procurar Obadias. Ao saberem da vontade do rei, Micaias, Noam e Doam comemoram. Sem notar, Micaias dá um encontrão em Raquel e ela deixa cair os sacos de comida que levava com Leá. Capítulo 24, Sexta-feira. Micaias bate boca com Raquel. Obadias dá uma bronca em Joana por ela ter entregue Baltazar só para ficar bem com Jezabel. Isaac questiona a Dama sobre o convite deles se casarem. A Dama alega não ter resposta, pois são pessoas que não combinam e ela não quer cometer um erro. Desapontado, Isaac ri. Que ela abre o jogo com Isa. Que ela simula quando Batinoon fica atenta na fala delas. Ao ir na casa de Barzilai, Levi conta que largou o emprego de vendedor de estatuetas. Levi conta a Barzilai que quer se transformar em um oficial. Barzilai conta a Levi que ele deve ir na caserna ao amanhecer. Barzilai, concordando com a ideia dele. Pines questiona Leá se a Lilevi continuam se vendo. Jezabel confronta a Anibal para que Barzilai fique sem paciência e abandone o comando da tropa. A princesa tasca um beijo em Anibal evitar que ele vá embora do seu quarto. Etibal chama a atenção de Keila por conta de sua atitude errada de ter retornado ao castelo sem aviso. Etibal diz a Getúlia para ela lhe procurar no seu quarto. A dama se conselha sobre Isaac com Badias. Aisa surge deslumbrante para ver a Cabe e ele se fascina. De forma carinhosa, Aisa ri. A Cabe chega perto e agalanteia. Aisa afirma não ter condição de beber quando a Cabe lhe dá vinho. A Cabe questiona a Aisa se ela se sente bem e o motivo de recusar a bebida. Aisa responde que está grávida dele. É isso aí minha gente o vídeo está chegando ao final. Não esqueça de se inscrever e compartilhar. Toda semana tem resumão das novelas. Um beijo no coração e te espero no próximo vídeo. Não vivo sem seu calor, vem me traz seu amor. Se quero amor, pode crer.